O Ministério do Meio Ambiente tomou conhecimento que a campanha Saco é um Saco tem sido utilizada indevidamente por pessoas de má fé que tentam retirar dinheiro daquelas que aderiram à ideia. Quem vai relatar pra gente esses casos é Fernanda Doutro, que é coordenadora da campanha Saco é um Saco do Ministério do Meio Ambiente. Como o Ministério tomou conhecimento dessas irregularidades, Fernanda? Nós recebemos denúncias do Paraná e de Santa Catarina informando que alguns municípios, algumas prefeituras e pequenas empresas receberam, foram abordadas por uma pessoa, se dizendo representante do Ministério, parceiro do Ministério, vendendo a campanha Saco é um Saco para essas instituições. Então isso gerou prejuízo a essas pessoas e isso configura um crime? Sim, configura estelionato, porque a pessoa que está se dizendo parceira, intermediária, ela usa o nome do Ministério para conseguir dinheiro dessas pessoas. Então é uma falsidade ideológica também. O que o Ministério do Meio Ambiente orienta na hora de denunciar esses aproveitadores, esses estelionatários? Então, antes de mais nada, o Ministério orienta que se entre em contato, qualquer interessado em trabalhar a campanha Saco ao Saco, ela é de utilidade pública, ela é uma iniciativa do Ministério. Nós orientamos a que entre em contato diretamente com o Ministério. E-mail que a gente tem aqui é o consumosustentável.mma.gov.br. Dados da campanha Saco é um Saco revelam que são consumidos em todo o mundo cerca de um trilhão de sacos plásticos que causam prejuízo ao meio ambiente e ao futuro de todo o mundo. Bom, mais informações podem ser obtidas no site da campanha Saco é um Saco que você vê aqui no vídeo.